Hoje tem baile na favela, meu mano Telão já me chamou Meu mano Mauricinho me deu toque e meu mano BA E nós vai encostar, mas a quebrada fica como? Quando tem festa da bagunça, é nós que tá E se tem baile no morro, elas querem tudo encostar Que os moleques da bagunça vai tá causando por lá Elas encostam na quebrada, porque a firma tá forte Tem balinha pra sinaia, uísque brejo e malote Nós pode, que isso? Meninas que loucura Elas vem jogando a tcheca no telão da bagunça Então joga mulher, que isso? Meninas que loucura Elas vem jogando a bunda na festa da bagunça Na festa da bagunça, que as mina se divertem Arrasta a placa no chão, ao som do PDR Nós gosta, que isso? Meninas que loucura Elas vem jogando a bunda na festa da bagunça Então joga mulher, que isso? Meninas que loucura Elas vem jogando a tcheca na festa da bagunça Que isso? Meninas que loucura Elas vem jogando a bunda na festa da bagunça Hoje tem baile na favela, meu mano Terrão já me chamou Meu mano moro em cima e deu toque, e meu mano verra E não vai encostar, mas a quebrada fica como? Quando tem festa da bagunça, é nós que tá E se tem baile no morro, elas querem tudo encostar Que os moleques a bagunça vai tá causando pular Elas encostam na quebrada, porque a firma tá forte Tem balinha pra sinanha, whisky, brejo e malote Nós pode, que isso? Meninas que loucura Elas vem jogando a tcheca no telão da bagunça Então joga mulher, que isso? Meninas que loucura Elas vem jogando a bunda na festa da bagunça Na festa da bagunça, que a vina se diverte Arrasta a placa no chão, ao som do PDR Nós gosta, que isso? Meninas que loucura Elas vem jogando a bunda na festa da bagunça Então joga mulher, que isso? Meninas que loucura Elas vem jogando a tcheca na festa da bagunça Que isso? Meninas que loucura Elas vem jogando a bunda na festa da bagunça O que é isso? Meninas que loucura